1 xícara de amendoim torrado e sem pele, 1 xícara de açúcar mascavo, você pode usar qualquer outro açúcar ou adoçante, 1 terço de xícara de farinha de aveia ou farinha de mandioca torrada, uma pitada de sal e duas colheres de óleo de coco em estado líquido, em um processador coloque todos os ingredientes menos o óleo de coco, você pode preparar essa receita no liquidificador, nesse caso coloque apenas o amendoim no liquidificador, triture bem e depois em um bowl misture todos os ingredientes, ligue o processador, deixe triturando todos os ingredientes, inicialmente vai ficar parecendo uma farofa, o amendoim será moído e formará uma massa homogênea junto com os demais ingredientes, aí é necessário abrir o processador, raspar as laterais, ligar novamente e ir fazendo assim em etapas até que o amendoim comece a liberar óleo e a mistura começa a ficar pastosa, é nessa consistência que precisa ficar, transfira o conteúdo do processador para um bowl, adicione o óleo de coco e misture muito bem até que o óleo de coco fique totalmente incorporado à massa de amendoim, essa receita de paçoca leva mais mais amendoim do que farinha, por isso ela precisa ser modelada ou com as mãos ou com algum molde, eu usei um aro de cortar biscoito e fui preenchendo até ficar bem compactado, esse aro tem 5 cm de diâmetro e eu não preenchi totalmente o aro porque eu não queria que ela ficasse muito grossa na altura, é necessário compactar bem essa massa, como estou fazendo aqui no molde, mesmo que você faça com as mãos, você precisa deixar a massa bem compactada, senão ela vai ficar esfarelando, preenchi o molde, depois é só empurrar a massa e puxar o molde que sai facilmente e assim eu fiz uma a uma, renderam 10 paçocas, uma ficou menorzinha que foi a sobrinha da massa, então foram nove do mesmo tamanho e uma menor, o rendimento total da receita vai depender do tamanho do molde que você usar, depois que terminei de modelar levei à geladeira para que ela fique mais firme, lembrando que tem óleo de coco e o óleo do amendoim, ambos solidificam em temperatura mais baixa, isso vai deixar o seu docinho mais firme, eu gosto muito dessa receita porque ela fica saborosíssima, não tem açúcar em excesso, é um açúcar mais saudável, é uma receita que vale a pena experimentar, eu espero que você tenha gostado, se você gostou deixe o seu like e compartilhe, agradeço a sua atenção, a sua audiência aqui no canal, se você não é inscrito inscreva-se porque toda semana tem novidade por aqui, ative o sininho para receber as notificações, um grande abraço e até o próximo vídeo